vôlei, Sacha entra em campo pelo Flamengo, Xuxa e Sacha em dia esportivo, Sacha entra em campo e Xuxa movimenta a torcida. Tarde de sábado no Rio de Janeiro e o ginásio do Botafogo recebeu celebridades na quadra e na plateia. Dentro da quadra o frisson ficou por conta da presença de Sacha que agora é atleta do time de vôlei do Flamengo. Na plateia lá estava Xuxa sempre vibrando com a performance da filha. Empolgadíssima a rainha dos baixinhos cantou o hino do Flamengo, vibrou, gritou e torceu muito. Quem também esteve por lá foi o vovô coruja Luiz Floriano, pai de Xuxa. Na primeira partida o Flamengo não se deu bem e perdeu para o Botafogo por vinte e cinco a dezenove, mas a recuperação do rubro negro veio no segundo jogo e o Mengão venceu o Vasco por vinte e cinco a dezesseis e a maratona não parou por aí. A terceira e última partida foi contra o Fluminense que venceu o Flamengo por vinte e cinco a dezessete, mas a verdade é que não foi lá um dia de muitos louros para o time de Sacha. No placar final do torneio o Flamengo teve que se contentar com o terceiro lugar. Bem, vale aqui o ditado, importante é competir, não é mesmo Sacha? Força aí garota, não desanime e siga em frente. Mas antes de dizer beijinho beijinho, tchau tchau, o TV Fuxico repassa alguns bons momentos e Xuxa e Sacha em sua tarde esportiva. Apoio total e nada de briga, sempre que Sacha errava alguma jogada, as companheiras da equipe davam o maior apoio para a jovem atleta. Os seguranças da rainha dos baixinhos estavam por lá, mas ficaram conferindo a movimentação bem de longe. Nada de broncas ou empurra, empurra, os fãs da mãe e da filha famosas conseguiram até tirar algumas fotos e dar beijinho. Carinhosa, Sacha fez questão de explicar para o vovô sobre as regras do jogo e a posição de cada atleta. Antes da partida começar, ela explicou todas as posições das jogadoras para que ele entendesse melhor a performance de sua equipe. Valeu, Sacha! Treine bastante e siga em frente!